Gerenciar um projeto de negócios pode ser cansativo. Contratempos nos agendamentos, ideias conflitantes e relatórios ruins podem custar caro. E é por isso que criamos o Zorro Projects, uma ferramenta online de gerenciamento de projetos que permite que você planeje, acompanhe e colabore sem esforço. Não importa qual seja o seu projeto, você pode dividi-lo facilmente em partes gerenciáveis, como marcos, listas de tarefas, tarefas e subtarefas. E então, tudo o que você precisa fazer é adicionar usuários ao seu projeto e atribuir tarefas. Você pode especificar datas de início e término e criar campos personalizados com requisitos específicos do projeto. Se as tarefas precisam ser realizadas em sequência, Você pode simplesmente criar uma dependência entre elas para definir a ordem de trabalho. Acompanhar o progresso do seu projeto agora é mais fácil, com marcos e visualizações de tarefas. O Zorro Projects oferece três visualizações de tarefas diferentes, Clássico, Avião e Kanban. Se a sua empresa fatura por hora, você pode usar os quadros de horários para registrar as horas de trabalho. E com o módulo de finanças, você pode gerar faturas e controlar as despesas. Com relatórios abrangentes, como relatórios de tarefas e gráficos de utilização de recursos, você pode identificar gargalos e tomar decisões informadas. Você também pode rastrear dependências, definir linhas de base e visualizar caminhos críticos usando gráficos de Gantt. E não para por aí! O Zorro Projects facilita a colaboração com chat integrado, fóruns, documentos e várias integrações, como aplicativos do Google, MS Teams e Slack. Você também obtém acesso rápido às estatísticas de projetos com um painel personalizável e atualizações de todo o produto a partir do feed do projeto. Transforme cada projeto em uma história de sucesso com o Zorro Projects. Vamos lá! O Zorro Projects